Com jacaré na blusa, essa bita mais chamosa que uma musa Da fuga nos policia de raiabusa E a gang toda com uma puta na garupa De saia com puta Sabe os cara não me pega nunca, de me eduque em fuga nos copos Estampa sempre jacaré na blusa, contando de giro os bico em choque Nascido na rua, criado na rua, na mansão sempre contando os malates Vim de singa pura, beat no altura, quando eu saco da minha corte Antes do ato nós faz a prece, o freestyle sempre prevalece O senhor já fala sempre acontece, outro patamar então já esquece Essa mina não me interessa, nosso foco é no interesse No correio to mandando cash, deixa eu bosta o nosso rei Contando a grana dos gringos, todo dia é domingo O foco é o topo formando igual o outro, faturando mais que bem Morrei pras beats e já disse a sal, me abri eu vim do Pantanal Jacaré malgado no quintal, no sal do caralho passa mal Na carteira as espécie memo, colher spike eles tão domado De tome sabe o bonde vencendo, de juju na lupa tô ciclonado Sabe o mano acelera a nave, ouro sempre na minha corrente Reluzente eu tô tipo prata, neste mundo nada sempre Essa bita mais chamosa que uma musa, da fuga nos policia de Hayabusa E a gang toda com uma puta na garuta, de saia curta Pego essas pins e no meu drink eu jogo mais Cê tá louca mil e com os cacique sobressaia Pista de fuzil, trajando o outro, trova e caia Eita baby girl, essa sua raba é demais Jogo grindo no meu peito memo, dedo do meio pros bica tchau Eu levo ela só no argumento, pausa na mala, mandra que mal Medusa da outra, entra só me vejo aos impera Granado show, tá indo pro paypal Levo guarda-chuva, chave e pepeca, espécies diferentes no meu carro Carana brusa, essa bita mais chamosa que uma musa Da fuga nos policia de Hayabusa E a gang toda com uma puta na garuta, de saia curta E a cacarana brusa, essa bita mais chamosa que uma musa Da fuga nos policia de Hayabusa E a gang toda com uma puta na garuta, de saia curta